E olha, a Secretaria da Educação de São Paulo está procurando estudantes universitários interessados em atuar como educadores naquele programa Escola da Família. Quem tem os detalhes pra gente é o Matheus Scavazzini. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de agosto. São cerca de 300 vagas para as regiões de Aracatuba, Presidente Prudente e Rio Preto. Nós estamos aqui com o coordenador pedagógico do projeto Vicente Gobi. Vicente, qual será a função do universitário dentro desse projeto? Olha, ele vai trabalhar com projetos na área da cultura, saúde, qualificação para o trabalho e esporte. E como o candidato pode se inscrever? Pelo site do programa escoladafamília.fde.sp.gov.br. E quando os bolsistas eles começam? Bom, a partir do dia 3 de setembro, os candidatos já estarão dentro da escola trabalhando dentro do programa. Obrigado pelas informações, Vicente. Lembrando que o regulamento pode ser consultado no momento da inscrição. Matheus Scavazzini para o SBT Interior.